O som do rádio Apita o árbitro, bala correndo Amigo viz aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história Uma magistral jogada de Pelé Apita o juízo do Flamengo é campeão Alô, que abre o caminhão do título O Internacional está conquistando a Copa Sul-Americana Galato permanece com o Grêmio na primeira divisão Deus botou a mão nesse jogo aqui Não há cérebro que suporte uma pressão como essa Com a permissão do público ouvinte no Brasil As minhas mais sentidas e sinceras homenagens O Galato é ficando me avançando Olha a galera ao meu lado gritando coxa, coxa, coxa O Clóvis que me campeão O atleta vai chegando ao Campeonato Brasileiro de 2001 Reencontrou o caminho da vitória É o primeiro gol da história do Paraná Com a alimentação da América em RIC O som do rádio Dia 29 de maio Datas importantes na história do futebol Em 1919 A seleção brasileira venceu o Uruguai pelo placar de 1 a 0 E ficou com o título do Campeonato Sul-Americano de Seleções Em 1983 O Flamengo conquistava um Campeonato Brasileiro em cima do Santos Em 1993 A equipe do São Paulo conquistava mais uma Libertadores No ano de 1999 A morte de João Carlos de Oliveira Conhecido como João do Pulo Mas nesta data 29 de maio O som do rádio perdeu a voz de Adilson Couto Criador de bordões como Tem Gente Mexendo no Placar A voz de Adilson Couto a partir desta data Só poderá ser ouvida pelo som do rádio Nos arquivos Que descanse em paz Conosco a Rádio Banda Verde Curitiba Uma joga Penalte É penalte contra o Corinthians Penalte marco o árbitro Indiscutível Pedro Silva Penalte indiscutível Daneta é um goleiro que atraneta uma boa fase Que é o Felipe Mas eu sou mais você, negão Você é o homem de tirar o chapéu Boa sorte pra você, Gerardo O torcedor fazendo aquela corrente pra frente Boa sorte, Gerardo Está autorizado Atenção Correu, bateu É um goleiro que atraneta uma boa fase É um goleiro que atraneta uma boa fase É um goleiro que atraneta uma boa fase Pro campo esquerdo Gerardo Bate no canto Tô fazendo no último Corazão Tão 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 Pum! De alegria Tem gente mexendo no placar A Dilson Couto, conhecido como Grau 10 Internacional, nos deixa nesta data, 29 de maio de 2009. Apesar de ser nascido no Rio de Janeiro, ele vivia na cidade de Recife há mais de 30 anos. Ele também fez e fará sempre parte do som do rádio. E o coração dele está fazendo... Tum, 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 da alegria! Luiz Fabiano é o cara do jogo! O coração faz tum, 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 tum de alegria! Deixando e mexendo no placar aqui na Vila! É do tricolor Alex Afonso o nome dele! O grande momento do futebol! E a nossa homenagem a Dilson Couto da Rádio Jornal do Corécio! Que nos deixou na última sexta-feira! Ei, gente mexendo no placar! O som do rádio! A pinta ao árbitro fala correndo! E curte-nos e comece o grande jogo, torcida brasileira! Para a volta do rádio!